Este todos conhecem, por isso podem acompanhar-me. Eu gostava de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu no fundo virá ao fim do mundo e voltar Eu gostava de ser como tu E dizer-te que és uma luz Que me acende à noite e me guia de mim a ser luz E eu, eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém Como tu Eu gostava que olhasses para mim E sentiças que sou o teu mar Mergulhares sem fé de um olhar em segredo Só para eu te abraçar Eu, eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém Como tu O primeiro imposto É sempre o mais justo É mais verdadeiro E o primeiro susto Dá voltas e voltas na volta redonda De um beijo profundo Eu, eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Eu, eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Como é que é? Eu, eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que vos deu Como tu Eu, eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como vos Eu, eu não sei o que me aconteceu Eu, eu não sei o que acontece Obrigado.